Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de pré-jogo Pré-jogo entre Krato vs Fortaleza, válido pela quinta rodada da segunda fase do campeonato cearense Nesse vídeo aqui a gente vai ficar sabendo tudo, todos os detalhes sobre a partida E também vamos falar aqui que o Voivoda pode estrear sim, pode estrear Eu falei outro que ele não podia porque ele estava no bid e tal Mas a federação cearense disse e apurou o esporte do povo que não é preciso ter regularização no bid para o treinador estar em campo Então provavelmente o Voivoda já vai estar na beira do gramado contra o Krato E com isso a gente vai falar aqui da prova de escalação e muito mais Então já fica até o final do vídeo para você ficar sabendo tudo Já se inscreve aqui no canal para você estar sempre sendo atualizado sobre as notícias do Fortaleza Que aqui sai notícia quase todos os dias ou se não todos os dias E também deixa teu like aí que ajuda demais ao canal estar crescendo aí Isso me ajuda a estar fazendo mais conteúdos para vocês Então é isso aí e bora para o vídeo O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira dia 12 Em duelo válido pela quinta rodada da segunda fase do campeonato cearense A bola rola às 21h45 no estádio Raimundão Só relembrando que esse jogo estava marcado para 10h né 15 minutos antes foi adiantado já para 9h45 A pedido dos direitos de transmissão que está com a Nordeste FC e a Jangadeiro né Que vai transmitir o jogo ao vivo Então você pode estar assistindo o jogo aí pela sua TV sem precisar de internet nem nada Só tem aí a televisão normal não precisa ter assinatura de nada nem nada Você assiste gratuitamente aí pela TV Jangadeiro O Fortaleza terá João Pablo Voivoda pela primeira vez no comando técnico O Fortaleza vem de dois empates contra o Pacajus e o Ferroviária nas últimas rodadas do campeonato cearense E o Fortaleza deve usar a força máxima para voltar a vencer e se aproximar mais da liderança Ou seja né O Voivoda vai sim colocar um time não tão modificado né Para não exagerar e acabar perdendo a partida A gente tem que vencer e vencer bem Talvez ele não mude muito ele vá observar os jogadores nesse jogo né Como ele vai fazer né Para dar a ideologia de jogo dele E ele já vai poder estar na beira do gramado sim Porque ontem saiu uma notícia aqui ó No Esportes do Povo Que o Fortaleza né Estrear de Voivoda no campeonato cearense Não depende de regularização O novo treinador do Fortaleza argentino João Pablo Voivoda Chegou na capital cearense no último domingo E se instalou no PC né O técnico vai morar no Lá no centro de treinamento né O centro de excelência vai morar lá A falta de regularização não impede No entanto que o técnico possa estrear na beira do gramado Como comandante já no jogo desta quarta-feira Diante do Crato né Segundo a apuração do Esportes do Povo E confirmada pela Federação Ceares de Futebol O regulamento da competição estadual não cobra Que o técnico esteja regularizado para comandar o time Na disputa do campeonato cearense O Fortaleza já tinha entendimento Desse regulamento né Deste modo o João Pablo Voivoda Pode sim estrear como do técnico nesta quarta-feira No estádio Raimundão né A gente sabe que o jogo é fora Então o Voivoda pode estrear sim Então provavelmente com a certeza dele estar A beira do gramado E com a provável escalação do Voivoda aí Como eu falei ele não deve fazer grandes alterações A gente pegou aqui como base A escalação que o GE né O Globo Esporte Montou aqui Então não teve nenhuma mudança Mas provavelmente Ele poderá sim já dar uma ideologia de jogo dele né Um estilo mais intenso Mais ofensivo E a escalação ficou o seguinte Felipe Alves no gol Tinga na lateral direita Quinteiro, Benevenuto na zaga Bruno Melo na esquerda Ederson e Jussa Fazendo os volantes Matheus Vargas Iago Pikachu David Robson Já na frente né Com Matheus Vargas Sendo aquele com a camisa 10 Eu acho que ele vai desse jeito mesmo Não vai fazer grandes alterações Pode sim fazer né Pode surpreender Eu acho que ele vai mais observar os jogadores Como eles se comportam Já tentando fazer o estilo de jogo Do Voivoda A arbitragem Fica pelo Renato Pinheiro Assistente número 1 É o Anderson Moreira O árbitro assistente Número 2 É o Zaqueu Linhares O quarto árbitro É o Iarley Rodrigues E o espertor de arbitragem É o Francisco José de Souza Ou seja Não temos árbitro de vídeo No campeonato cearense Então é isso Se você quiser ficar sabendo Mais detalhes sobre o pré-jogo Vai ter um link na descrição Com todos os detalhes e tal E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu